E aí gente, como é que cês tão? Cara, que cês viram o botão que eu comprei É um botão preto, é, pequeno, é E aí gente, olha o botão tudo suspensado E abre o botão Dois minutos depois É que tipo, lembra aqui E aí, eu de novo E aí, eu de novo Que isso? É, e também, deixa eu pegar meu botão Que? Cadê meu botão? O que? Abre o botão supermário A gente precisa encontrar E não, não, mas atrapalhados O, 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 o O cheque foi Para de atrapalhar meu raciocínio Não, porque a gente tá com os pedaços Atrapalhando o universo aqui De Phantom 2 Ah, é mesmo Mas, o que? Ah, é, não, não O que? Você de novo Pega ladrão Tchauzinho Eu sou incrível Eu tô conseguindo pegar Não tô conseguindo Ele não vai conseguir Pega, tio Eu não tô acreditando Ah, que se eu vou embora Ah, não, veio meu botão Eu cheguei, não conseguiu pegar Eu comecei lá embaixo Não conseguiu pegar Ah, rapaz Não dá pra pegar também, não Deixa eu ver Ah, não dá mesmo, não Ah, caraca, peraí Ah, caraca, não dá mesmo, não Mil e uma tentativas depois Ah, cansei Ah, cansei O que? Conseguiu o que? Caraca, eu consegui mesmo Dessa vez Acho que não é que você sabia Que eu cansei Que estranho Mas a gente conseguiu Vamos voltar Ah, ah, ah A gente conseguiu Faz, espero E você vai ficar no meu botão agora Pra não ver o que vai acontecendo Ah, ah Conseguimos, gente Topei, bataguei Conseguimos, conseguimos É, agora tô com isso aqui, ó Eu quero ver se esse negócio Mano, cadê o negócio? Ele sumiu Conseguimos, conseguimos O que? Não tá gritando o que? Se conseguiu Ah, que droga É, conseguimos Ai, ai E, né É, então foi isso Próximo Não, apaga não Tchau, tchau Tchau